E ai galerinha beleza? Antes de começar o vídeo arregaça o like e se inscreve pra receber novos vídeos do canal. Tô trazendo pra vocês mais um vídeo de highlights do Game Player ou no Os Barrel Grounds ou Publishes. Um game que eu gosto muito além de Call of Duty. Meu patrão futuramente irá fazer uma pesquisa de qual conteúdo vai aparecer com mais frequência. Ou ele já fez, não sei que dia eu vou postar esse vídeo, porque puta que pariu eu demoro pra editar um caralho de um vídeo. Enfim, vamo pro vídeo logo caralho. Música 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 Música